Veja, nesta edição, Pará tem a maior taxa de gravidez na adolescência do país. Inscrições para concurso público da UFPA estão abertas até amanhã. O planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre taxa selic e poupança. Campanha para diagnosticar rancenias e tem estudantes como público-alvo. Como garantir segurança financeira na hora da aposentadoria. Presidente do Regional Norte 2 fala sobre o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. E uma reportagem especial sobre o trabalho dos artesãos de Icoraci. Hoje é terça-feira, 29 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre um problema que preocupa as autoridades de saúde do país. A gravidez na adolescência. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Pará, o número de meninas grávidas entre 12 e 17 anos é de 4,68% da população nessa faixa etária. É a maior taxa do Brasil. Na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento, você vai conhecer alguns dos motivos que levam à gravidez precoce. O volume na barriga transparece a gravidez precoce. Eu conversei com essas adolescentes. Uma tem 15 anos, outra 16. As duas estão grávidas. Fiquei meio assustada, mas a mamãe me falou que era para eu ter calma e agora eu tenho que me cuidar. Fazer consulta, pré-natal, quero me cuidar. Eu recebi porque minha menstruação atrasou. Aí eu fui fazer o teste, aí deu positivo. Aí foi um choque. Muito difícil porque eu sou muito nova. As barrigas ainda estão tímidas. Uma de 4 meses, outra de 3. Na unidade de referência ao atendimento materno-infantil em Belém, adolescentes grávidas são atendidas diariamente. No consultório da assistente social, das 18 pacientes de hoje, 13 tinham entre 12 e 17 anos. Baixa escolaridade a maioria tem. É raro você ver uma adolescente com 17 anos que tenha terminado o segundo grau ou até 18 anos. É realmente, às vezes, são só alfabetizadas, terceira série, segunda série, principalmente as adolescentes do nosso interior do Pará. É muito mais grave ainda. Elas vêm para cá com 12, 13 anos só alfabetizadas. Isso acontece muito também. São adolescentes que têm uma renda, que a família tem uma renda, no máximo um salário mínimo, um salário mínimo e meio. O Pará possui o maior índice de gravidez do Brasil na faixa etária que vai dos 12 aos 17 anos. Enquanto que no país este índice chega a 2,8, no Pará praticamente o número dobra para 4,6% de adolescentes grávidas. Entre os especialistas é consenso apontar a desestruturação familiar como a principal causa da gravidez na adolescência. Falta de orientação, falta de diálogo e falta de acesso aos serviços de saúde. Existem vários outros fatores que levam a adolescente a engravidar, mas a falta de diálogo em casa, ela continua ainda sendo um fator de extrema importância. Sendo a adolescência um período de transformações físicas e psicológicas, o cuidado com essas grávidas é redobrado. A gente orienta sobre os cuidados com a mama, a gente vai ver quais as condições dessa mama, se tem condições de amamentar, preparar a mama para amamentação, uso de sutiãs, que a gente não pode colocar o sutiã com aro, roupas, geralmente as adolescentes vêm com roupas muito apertadas, roupas inadequadas para a gravidez. Calcinha, que a gente pede para elas usarem calcinha de algodão, as roupas a gente pede para elas usarem roupas mais folgadas, né? E cuidado com a parte íntima dela, que é muito importante. Essas adolescentes, elas são muito suscetíveis a ter infecção do trato genital. Mas eu vou continuar estudando, terminar meus estudos, ter meu trabalho, me servir, mas nada que me empate alguma coisa. E agora vamos falar de educação. Nesta manhã houve uma nova audiência de negociação entre representantes da Secretaria de Educação do Pará e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública. A reunião aconteceu no Ministério Público do Pará, sob o intermédio da promotora de Justiça Maria das Graças Correia Cunha. Os professores estão em greve há 35 dias. O encontro de hoje falou sobre o pagamento da jornada de trabalho e a implementação de 25% no plano de cargos, carreiras e remuneração da categoria. Agora os trabalhadores vão definir as próximas ações do movimento. Amanhã haverá uma Assembleia Geral às 4 horas da tarde. A greve envolve mais de 70 municípios paraenses e conta com adesão de 80% da categoria. O concurso público da Universidade Federal do Pará tinha sido embargado pelo Ministério Público por não cumprir a lei de cotas para deficientes. Agora o edital foi reformulado e as inscrições estão abertas novamente. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, após a retificação e reabertura do edital do concurso público para técnico administrativo de nível médio e superior da Universidade Federal do Pará, as inscrições estão abertas e seguem até o dia 30 de outubro. Ao todo, são ofertadas 141 vagas, sendo 50 distribuídas para o campo de Belém e 91 para o campo do interior. Ao todo, o edital reserva 10% das vagas para deficientes físicos, o que antes eram apenas 5 e agora foi ampliado para 16 vagas. Mais informações sobre o edital no site da Universidade Federal do Pará, www.ufpa.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, os 32 partidos políticos existentes no Brasil têm um total de 15.270.234 filiados. O número corresponde a 10,8% dos atuais eleitores do país, de acordo com os dados mais recentes do TSE. A lista de filiados foram enviadas à Justiça Eleitoral pelos partidos, conforme determina a regra eleitoral. O PMDB permanece como o partido com o maior número de filiados. O PT se manteve na segunda colocação e o PP está no terceiro lugar. Ele é seguido pelo PSDB e pelo PDT. No quadro de Economia de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto é a taxa Selic e a poupança. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar com o Pedro. E a poupança é uma alternativa para quem quer, como o próprio nome diz, guardar uma parte de sua renda para investimentos futuros ou para emergências. A gente começa a conversar com o Pedro falando sobre o histórico desse tipo de investimento. Pedro, como é que começou isso aqui no país? A poupança é o investimento mais popular que tem. Isso não se deve apenas a ser mais fácil para investir. Não é só isso. É pelo histórico. Ela é muito antiga. Assim, é um dos investimentos mais antigos que tem. Nós preparamos um quadro com alguns pontos que são os principais que a gente pode ver. Inclusive foram pouquíssimas alterações que a poupança sofreu desde quando ela foi criada. Ela foi criada por Dom Pedro II. Então, você põe aí quanto tempo tem isso. Foi no Segundo Império. Ela foi criada em 1861. Em 1872, os escravos de ganho, que eram aqueles escravos que tinham permissão para trabalhar remuneradamente, começaram a depositar também. Tiveram autorização para depositar dinheiro na poupança. Já depois, a outra mudança importante já foi, olha, só em 1960, que foi quando o saldo da poupança, as instituições financeiras passaram a usar para financiar o mercado imobiliário, para o financiamento imobiliário. Em 1964, ela começou a ter correção, também a correção monetária, porque até então ela tinha só a correção de 0,5% ao mês, como é até hoje. Passou a ter correção monetária. E em 1971, essa correção passou a ser feita pela TR, que é uma taxa referencial definida pelo Banco Central. Depois disso, a outra grande mudança já foi agora no passado, quando o governo mudou, que criou essa variação conforme a taxa Selic. Então, toda vez que a taxa Selic for 8,5% ou menos ao ano, ela passa a ser remunerada de uma forma que é 70% da taxa Selic, a que estiver vigente, mais a taxa TR. Quando der acima de 8,5%, volta para a regra antiga, que valia até depósitos feitos até o dia 3 de maio do ano passado. Agora a gente lembra que você que está nos assistindo pode participar da nossa entrevista, em vendo sua pergunta, falando com o pessoal da nossa central de atendimento, pelo 4006-9211. O Pedro estava falando da taxa Selic, que estabelece uma relação com a poupança. Ela foi estabelecida na semana passada, no dia 28, em 9%. Não é isso, Pedro? O que isso significa? A taxa Selic, toda vez que a gente fala em taxa, a gente tem que dizer em que período é. Se é ao ano, ao mês, ao dia. A taxa Selic, para ficar mais fácil, toda vez que você ouvir, ela será em relação ao ano. Então, hoje a taxa Selic está a 9%, é o quê? 9% ao ano. Ponto. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, que se reúne uma vez por mês para definir a taxa anualizada da Selic. Então, o que ela é? Ela é a taxa básica do mercado financeiro. Ela começa, todas as outras taxas começam a partir da Selic. É mais ou menos, vamos dizer assim, para simplificar, é a base de quanto o governo começa a pagar por quem investe em títulos públicos. E aí o mercado todo vai se movimentando em função disso. Claro que os bancos, para conseguir que o investidor faça investimento com eles, vai ter que pagar um pouco mais. Então, movimenta tudo. Parte daí. Tem gente que olha e diz, poxa, mas a taxa de Selic é 9%, por que eu pago tanto no cartão de crédito, tanto no cheque especial? Porque ela é só o início. Ela não fundamenta tudo. Ou melhor, ela fundamenta e os outros vão, a partir daí, crescendo. É sempre crescente. E a partir de que critério se estabelece essa taxa de 9%, por exemplo, como foi estabelecido no último dia 28? Olha, o comitê se reúne. Normalmente é o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e os diretores de área do Banco Central. Todos. O que cuida da parte de câmbio, como estão as reservas. Todos. Todos os diretores, com seus técnicos, se reúnem e eles apresentam o que ocorreu da reunião anterior até aquela. E cada um coloca o seu posicionamento. E aí tem uma votação. Então, eles consensualmente, ou não, mas pelo menos a maioria, eles chegam a um valor que tem que justificar. Então, essa reunião é feita, ela ocorre em dois dias, semana passada, terça e quarta. E depois o Banco Central publica a ata. Que aí vem a explicação de cada um. Por que votou assim e por que votou. E eles dão, muitas vezes, uma margem. Quando a gente diz o viés, que chama. Então, taxa selic, viés de alta. O que é esse viés? De alta ou de baixa? É autorização para que o presidente do Banco Central altere a taxa sem consultar ninguém dentro daquele viés. Se não tiver viés, ele não pode mexer. E assim vai até a reunião do mês seguinte. Tá certo. Pedro, a gente continua conversando no próximo bloco. Você que está nos assistindo pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Daqui a pouco a gente volta falando sobre as vantagens e desvantagens da poupança. Marcos. E agora vamos falar de produção agrícola. Em novembro, deverá sair a nova portaria ampliando o cultivo da soja no Pará. Segundo a coordenação do Programa Estadual da Cultura da Soja, a expectativa é que os municípios de Cachoeira do Arari e Salvaterra, na Ilha do Marajó, participem do programa. A portaria informará sobre o período em que é proibido o plantio da soja para evitar manifestações de fungos e especifica e identifica as áreas ou micro-regiões que recebem o plantio. Segundo o IBGE, em 2011 o Pará se firmou como o 14º produtor de soja no Brasil. O estado está dividido em três polos de soja nos municípios de Paragominas, Santarém e Redenção. Uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde em todo o país procura diagnosticar a ranceníase e verminoses. O público-alvo da ação são os estudantes. A campanha acontece a nível nacional. No Pará, 61 municípios aderiram à campanha por causa da grande incidência de casos de ranceníase. Mas a expectativa é de que todos os municípios paraenses incentivem a campanha nas escolas. O objetivo da campanha é reduzir infecções por verminoses, por eumintos, na população de escolares de 5 a 14 anos, com um tratamento coletivo, quer dizer, um tratamento em dose única com um medicamento chamado albendazol a todos os escolares. Segundo o informe técnico emitido ainda em dezembro de 2012 pelo Ministério da Saúde, em parceria com profissionais de educação dos municípios paraenses, a campanha educativa acontece na escola. Então a intenção é identificar casos de ranceníase o mais precocemente possível para tratá-los nessa fase de manifestação precoce, bem como identificar no núcleo familiar, caso seja identificado algum caso em criança, algum indivíduo que possa estar doente e sem tratamento. Então a intenção é reduzir a endemia no estado. Para a busca ativa dos casos de ranceníase, os responsáveis dos alunos receberão um formulário e no caso de verminoses, os alunos serão medicados. Na fase inicial é distribuído um formulário para as crianças com perguntas, são poucas perguntas, seis perguntas em relação a ranceníase, em relação a se a criança tem lesões no corpo que possam ser suspeitas de ranceníase, tem uma pequena ilustração onde o pai ou o responsável pela criança vai marcar um X. Então essa é a etapa inicial. Ao mesmo tempo, nesta fase inicial, as crianças recebem a dose de albendazol. Numa segunda etapa, profissionais de secretarias de saúde vão separar as fichas de crianças que mereçam ser investigadas quanto a ranceníase em unidades básicas de saúde. E agora vamos falar sobre a hidrelétrica de Belo Monte. O desembargador federal Souza Prudente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o pedido do Ministério Público Federal e conseguiu liminar, determinando a suspensão imediata do licenciamento ambiental e das obras de execução da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no Pará. A decisão tem validade até a quinta turma do TRF que analise o processo. O magistrado também estipulou multa diária de R$ 500 mil, caso a decisão não seja cumprida. A empresa Norte Energia, responsável pelo empreendimento, informou por meio de nota oficial que foi notificada sobre eliminar da Justiça Federal nesta segunda-feira via e-mail. No comunicado, a operadora de energia disse que está tomando todas as providências legais. A usina hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída no Rio Xingu, no Pará. E você acompanha ainda nesta edição como garantir segurança financeira na hora da aposentadoria. O presidente do Regional Norte 2 fala sobre o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. E voltaremos a falar sobre a taxa Selic e poupança. E uma reportagem especial sobre o trabalho dos artesãos de Coracy. Você já parou para pensar no que vai fazer quando se aposentar? Muitas pessoas pensam em montar seu próprio negócio, viajar e aproveitar a aposentadoria. Sonhos que precisam ser planejados e que muitas vezes não são possíveis somente com o dinheiro da Previdência Social. Você pensa em fazer o que quando se aposentar? Bom, eu sou estudante agora, acho que para aposentar eu espero trabalhar, ter um dinheirinho e viajar também um pouco. Depois, não estar aposentado, até um pouco antes. E você, Felipe, pensa em fazer o que quando se aposentar? Bom, quando me aposentar eu espero aproveitar a vida ao máximo. Seu Edilson, o senhor vai se aposentar daqui com cinco anos. O que o senhor pretende fazer depois que isso acontecer? Olha, eu, na minha vontade, eu gostaria de me divertir, né? De me divertir, de poder descansar um pouco. São anos trabalhando. E no final das contas, tudo o que as pessoas querem é aproveitar a aposentadoria. Mas isso é possível? Quando a gente se aposenta, os nossos rendimentos caem, eles diminuem. Ele não é o mesmo valor de quando a gente está trabalhando. Então, o que vai determinar, para que eu comece a guardar parte dos meus ganhos, direcionado à minha aposentadoria, é o meu padrão de vida. É saber qual é o meu tipo de padrão de vida que eu tenho hoje. E também visualizá-lo para o futuro. Como é que eu vou manter? A partir do momento que eu direciono para o futuro, eu vou poder guardar parte dos meus ganhos de acordo com esse padrão de vida. Algumas pessoas até poupam dinheiro, que muitas vezes é utilizado para outros fins, como férias, por exemplo. Eu aconselharia que a pessoa pudesse, além de guardar parte dos seus ganhos em direção ao objetivo, que ela possa também fazer uma previdência privada. Essa previdência privada vai ajudá-la para que ela possa ter um dinheiro guardado, direcionado para a sua aposentadoria. Para muitas pessoas, falta pouco tempo para a tão sonhada aposentadoria. Mas fica a dúvida com relação à renda. Dá para realizar os sonhos? A gente só se aposenta com 65 anos. Com 65 anos, aparecem aquela chuva, aqueles problemas, e praticamente a aposentadoria só dá para a gente gastar em remédio. Quem está começando no mercado de trabalho, já pensa no futuro. Eu penso em ter uma poupança para o futuro, quando tiver mais velho, ter como gastar sem trabalhar tanto. Eu tenho a conta poupança, que eu já estou economizando já faz uns 3 anos. Uma solução para quem quer garantir um dinheiro a mais depois que se aposentar é a previdência privada. A previdência privada, ela serve como complementação do que você já vai ganhar na sua aposentadoria. Então, assim, tem valores, dependendo do tipo de instituição financeira, que vai de R$ 50,00 poupando por mês até R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00. Então, depende de você, depende de quanto você pode tirar do seu salário mensal para que você possa direcionar para a sua previdência. Muitas pessoas pensam em viver mais 20 ou 25 anos após se aposentar. Mas para viver esse período longe do estresse e sem preocupação, é necessário planejar. Nós estamos com uma expectativa de vida de até 74 anos. A gente pensa assim, ah, eu vou começar a poupar só daqui quando eu estiver com 50 anos. Não, o tempo passa muito rápido. E também vale seguir outras dicas. A primeira dica é, se eu tenho 30 anos, eu vou começar a poupar 10% dos meus ganhos. Se eu já estou lá naquela faixa etária, chegando a 50 anos, eu vou começar a poupar 30% dos meus ganhos. Tudo isso direcionado para a minha aposentadoria. Lembrando que eu tenho que saber qual é o padrão de vida que eu quero ter na minha aposentadoria. Então, a melhor dica é eu começar desde já. Fazer com que o meu dinheiro comece a trabalhar por si só a partir desse momento. E pode ter na certeza que a gente não demora não para que se passe 20, 30 anos. Passa muito rápido. E vamos falar de economia. A inadimplência entre usuários de cartão de crédito continua em queda, acentuada no Brasil. De 8,7% em meados do ano passado, caiu para 7,8% no final de 2012. E agora chegou a 7,3%. Os dados foram divulgados hoje no Congresso da Associação Brasileira das Empresas de Cartões e Serviços, que reúne os principais bancos e empresas do setor no país. A pesquisa também mostra que aumentou a penetração dos meios eletrônicos de pagamento entre os brasileiros. Hoje, 76% da população economicamente ativa tem pelo menos um cartão de crédito. Em 2008, o percentual era de 68%. E agora a repórter Patrícia Nascimento volta a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre a taxa Selic e a poupança. Patrícia. Marcos, a gente lembra que você que está nos assistindo em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211 e, além de enviar perguntas, pode também enviar sugestões de temas para as nossas conversas aqui ao vivo no Jornal. A gente continua conversando com o Pedro sobre essa forma de investimento que é a poupança, não é, Pedro? Qual a principal vantagem desse tipo de investimento? Olha, a poupança tem... É interessante que a principal vantagem acaba sendo a principal desvantagem. Ela é muito fácil de movimentar. Qualquer pessoa pode ter uma poupança. Basta que tenha um CPF. Você pode abrir uma poupança para o filho. Qualquer pessoa pode ter. Então, essa facilidade, que é o que atrai, é uma das coisas que atrai muita gente, também é um problema, porque você saca o dinheiro muito facilmente. Quem não tem controle, num sábado, num domingo, em qualquer lugar, você está no shopping, você saca o dinheiro e acaba gastando o dinheiro que, se está na poupança, não era para o dia a dia. O dinheiro da poupança, ele é para o futuro e para emergências. Então, essa é a grande vantagem. A principal é muito simples. Você deposita o dinheiro até no caixa eletrônico. Então, muito simples. Mas você também saca em qualquer caixa eletrônico. Também muito simples. Então, o Pedro Cavalcante, a gente tem uma pergunta, Pedro. O Pedro Cavalcante de Salinas, ele pergunta até quanto, em dinheiro, é vantajoso fazer esse tipo de investimento? Ou, a partir de quanto, esse valor que ele tiver, é vantajoso investir em outro, em outra forma? Olha, o que é que acontece? A pergunta é interessante, porque as pessoas têm essa dúvida. A poupança, vale até quanto? Muita gente diz, não, poupança é para deixar 500 reais, 300 reais. Não, a poupança, vamos fazer uma relação. Quanto maior está a taxa de juros, normalmente você consegue investimentos fora da poupança, mas interessantes. Só que hoje a gente fala de 9%, é uma taxa alta, mas perto do que era antes, já é baixa. Então, o que é que acontece? A poupança, para quem coloca 5, 6, 7 mil reais, às vezes até mais que isso, é negócio. A relação que a gente tem que fazer não é exatamente quanto, é taxa de juros e taxa de administração. Nós fizemos um quadro que faz um comparativo da poupança com os fundos de investimento em renda fixa, que são os fundos que dá para comparar um pouquinho mais com a poupança e com o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o modelo DI. Vamos fazer uma comparação. Um fundo de investimento em renda fixa, se ele tiver uma taxa de 0,5% ao ano, com 6 meses, ele já passa a ser mais vantagem que a poupança, na média. Tirando uma média que cada fundo tem uma rentabilidade. Se a taxa de administração for de 1% ao ano, já são necessários 24 meses para ele se tornar mais atraente que a poupança. No caso do CDB, vamos pensar o CDB DI, que é, vamos dizer, não é a mesma coisa que a poupança, mas é o que dava para comparar. Se ele for um CDB DI, você tem que exigir, no mínimo, 85% da rendabilidade do CDI. E sempre lembrando que CDB com menos de 30 dias é prejuízo na certa. O que acontece? Então, tá, como é que a pessoa vai saber desse 0,5%? Ela vai ter que negociar e ver qual é o fundo. Porque, independente do valor, a taxa, se ela for alta, ela corrói, ela come aquela rentabilidade. E quem investe em fundo de investimento ou CDB, paga imposto de renda. Na poupança, não. O que vai acontecer é, para valores muito baixos, muitas vezes o banco não tem boas opções de fundo. Por quê? Porque se você coloca R$ 1.000 na poupança ou R$ 1.000 no fundo, provavelmente a administradora do fundo vai cobrar 1,5%, 2%, 3% de taxa de administração. Ela só vai cobrar 0,5% de quem coloca R$ 50, R$ 60, R$ 70 mil. E em cidades pequenas, por exemplo, como Salinas, que tem poucos bancos, o que é que acontece? Você fica na mão de um ou dois bancos. O que é que acontece? A disputa é pequena, o mercado acaba sendo o banco mais forte que o poupador. Então, se ele encontrar qualquer fundo de investimento com menos de 0,5% ao ano, a partir de seis meses, independente do valor, com mais de seis meses, ele já pode ir para o fundo e deixar a poupança de lado. Caso contrário, ele fica na poupança, que inclusive tem uma garantia, a garantia do fundo garantidor de crédito, que protege o dinheiro da poupança, conta corrente, CDB e mais alguns investimentos menos populares, em até R$ 250 mil. A gente tem uma última pergunta, Pedro, da Shirley Silva, do bairro de Fátima. Ela pergunta por que os juros da poupança não acompanham a outros, como, por exemplo, de cartão de crédito. Na verdade, nenhum acompanha juros de cartão de crédito. O cartão de crédito é a coisa mais cruel que tem no mercado financeiro. Depois dele, vem o cheque especial, que é quase igual. Não acompanha, porque são coisas, na verdade, que são diferentes. A poupança é o único investimento que tem a rentabilidade definida por lei. É 0,5% ao mesmo, mais TR, em uma situação, quando baixa, como nós mostramos há pouco, 70% da Selic, mais TR. Isso não vai alterar. E os juros do cartão de crédito é em cima do mercado. É o que o mercado está praticando de juros, para captação, para todos os tipos de investimento, para taxa de cheque especial. Ela acaba não vinculando, não cola uma na outra. Então, é por isso que a gente vê que é muito melhor você poupar para comprar à vista do que arriscar uma compra no cartão de crédito e não conseguir pagar. Porque o que você paga de juros em um ano no cartão de crédito, você vai levar vários anos para recompor na caderneta de poupança. Isso em qualquer outro investimento. Então, fuja do cartão de crédito, fuja do cheque especial. Está certo. Muito obrigada, Pedro, pelas suas informações. A gente lembra que na próxima terça-feira, o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco no estúdio para dar mais dicas de economia para você. E você pode enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Começou ontem em Manaus o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Ele reúne bispos, coordenadores de pastoral, religiosos e leigos dos seis regionais da CNBB que fazem parte da Amazônia Legal. Durante quatro dias, os participantes irão discutir a realidade política, social, econômica, cultural e religiosa da Amazônia. Por telefone, o presidente do Regional Norte 2 da CNBB, Dom Jesus Maria Cisauri, falou sobre os objetivos do encontro e sobre os temas que estão sendo discutidos. Na verdade, nós já tivemos vários encontros na Amazônia. Historicamente, tivemos um encontro dos estados do Amazonas, Pará e Amapá, no ano 72, que é o conhecido como o Encontro de Santarém, que marcou um pouco a pauta depois do Conselho Vaticano II. Mas, posteriormente, temos tido encontros tanto em Belém como em Manaus. Este é o primeiro encontro das dioceses, das igrejas locais da Amazônia Legal. Por isso, aqui nós temos também representantes não só do Pará e do Amazonas, nós temos também representantes de outros estados, como Tocantins ou Maranhão, por exemplo. Todos aqueles estados que compreendem a Amazônia Legal. Este, pois, é o primeiro encontro. O objetivo deste encontro é refletir um pouco a partir da realidade. Como vocês já sabem, a igreja, desde faz tempo, vem utilizando aquela metodologia de ver, julgar e agir. Então, nos reunimos um pouco, e vamos ser assessorados por especialistas, para ver a realidade, como hoje está a Amazônia. Quais são os impactos que ela está recebendo, quais são os projetos que existem sobre ela, qual é a visão que o governo tem sobre a Amazônia, e qual é a nossa visão como igreja, também, sobre a realidade amazônica. Então, neste primeiro momento, um ver toda essa realidade vai nos levar um tempo. Eu acredito que vai ser muito bom. Depois, nós teremos um julgar, a partir da palavra de Deus, o que Deus nos orienta frente a esta realidade. É um julgar essa realidade toda. E, no final, devemos sair com algumas pistas de ação, que nos ajudem nos próximos anos a trabalhar nessa direção. Então, basicamente, esse é o objetivo. O encontro prossegue até quinta-feira, dia 31 de outubro, e você pode obter mais informações do evento no site www.igrejacatolicanamazônialegal.com A Vila de Coracia, aqui em Belém, é reconhecida como um polo de produção de vários tipos de artesanatos. Dezenas de artesãos são responsáveis por esse trabalho. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, pretende regulamentar esse ofício. E, no nosso quadro de profissões, conheça melhor o trabalho dos artesãos de Coraci. Música No risco delicado do artesão, o desenho Marajoara recebe os últimos retoques. Depois, uma camada de tinta só para finalizar. Foram cerca de 15 dias de produção. Dá para imaginar? O processo é totalmente artesanal, por isso requer dedicação. Tem que gostar do que faz. Gostar e dedicação, porque não é fácil. É muito trabalho, tem que elaborar o desenho, tem que enquadrar o desenho. Então, tem muitas coisas que tem que gostar. Se você não gostar do que faz, eu acho que dificilmente você consegue fazer isso aqui. Seu Admilson trabalha no ateliê de Anísio há cerca de oito anos. 90% das peças produzidas aqui são exportadas para fora do Pará, principalmente para o estado de São Paulo. São mais de 30 anos no artesanato Marajoara. A profissão é muito boa, mas viver do artesanato atualmente não é boa. Não é bom. Por falta de infraestrutura em Coraci, por falta de divulgação do artesanato a nível nacional, isso faz com que a vida do artesão cada vez mais esteja difícil, esteja em situação mais complicada. Diante das dificuldades, um projeto de lei tramita em Brasília com a proposta de criar o Estatuto do Artesão. O projeto que tramita na Câmara dos Deputados quer definir a profissão de artesão e autorizar o Poder Executivo a criar o Conselho Nacional do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao Artesão. Mas, segundo os próprios profissionais, essa discussão já é antiga. Seu Anísio lutou pela regulamentação durante muitos anos. Quando vê a falta de investimentos no setor, se entristece ainda mais. Chegou a ter mais de 30 funcionários. Hoje, apenas seis lhe acompanham. Mas, como um bom artesão, ele tem um segredo para se manter. Essa boa vontade de produzir cada vez melhor e melhores peças, mais bonitas, isso permanece, isso está inato no artesão. A criatividade é permanente. O nosso material, ele é bem visto, é bem procurado. Infelizmente, falta mais turista na cidade. Isso aqui realmente falta. Não é o material que deixa de vender pela qualidade. A qualidade é cada vez melhor. Mas, falta investimento no setor de turismo para o Estado do Pará. Na Feira do Paracuri, em Coraci, na região metropolitana de Belém, existem mais de 400 artesãos. Pessoas como seu Admilson e seu Anísio, que empregam na criatividade manual o seu sustento. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho